Uh yeah, 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 uh yeah E aí DJ DF de pele, tu é feiticeiro? Convido as montagens pra tocar, minha caixinha começou se balançar Eu vou ficar até de manhã, só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra raspar essa novinha Tô pela balinha, só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha, só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha, só pra ela sentar com a chequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra raspar essa novinha Tô pela balinha, só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha, só pra ela sentar com a chequinha Tô pela balinha, só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha, só pra ela sentar com a chequinha Tô pela balinha, só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha, só pra ela sentar com a chequinha E aí DJ DF de pele, solta a putareia, porra Uh yeah, uh yeah, uh yeah, uh yeah Eu vou ficar até de manhã, só pra rasgar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra rasgar essa novinha Tô pela balinha, só pela centra com a chequinha Tô pela balinha, só pela centra com a chequinha Tô pela balinha, só pela centra com a chequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra rasgar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra rasgar essa novinha Tô pela balinha, só pela centra com a chequinha Tô pela balinha, só pela centra com a chequinha Tô pela balinha, só pela centra com a chequinha Tô pela balinha, só pela centra com a chequinha E ae DJ Deve de pele, solta a putaria porra E ae DJ Deve de pele, tu é feiticeiro Eu vim tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar